Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nós estamos em mais uma noite da campanha de oração. Agindo Deus, quem impedirá? E para a glória de Deus, só hoje já recebemos mais de 28 testemunhos de pessoas de vários lugares do Brasil, falando bênçãos e vitórias que receberam através desta campanha. E eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso, Ele também vai te abençoar, porque Ele é fiel. Esta campanha que nós estamos fazendo, essa frase é uma frase bíblica e é uma frase verdadeira. Agindo Deus, quem impedirá? Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai agir na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na tua saúde. Hoje, depois desta oração, as amarras irão cair por terra. Depois desta oração, os impedimentos da tua vida serão cancelados. Eu digo impedimentos, porque nesse momento agora, eu estou em espírito de oração. E o Espírito de Deus está me mostrando como se fossem impedimentos. Impedimentos que atrapalhassem o seu progredir, o seu caminhar. O seu caminhar em algumas áreas da sua vida. Mas toma minha boca, o Senhor hoje, para te dizer que todo impedimento, todo embaraço, está caindo por terra. No momento que nós começarmos a orar, o Deus Todo-Poderoso, aquele que você tem a sua fé firmada, Ele vai agir. Quando nós começarmos a orar, os céus vão se mover na tua direção. Os céus, eles vão se mover ao teu favor. Aleluia. Eu quero que você creia. Não deixe que a dúvida atrapalhe o trabalhar de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse, Tudo aquilo que pedires em oração, crendo, aleluia, recebereis. Então, Ele afirmou isso. Foi uma afirmação do próprio Senhor Jesus. Tudo que você pedia em oração, crendo, você vai receber. Então, quando nós começarmos a orar, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, vai agir na tua vida. Você pode ter certeza disso. E grande será o reboliço de Deus na tua história. Grande será o agir de Deus. Enquanto eu estou te falando aqui, eu sinto a presença de Deus. Porque eu sei que você está com o seu coração, nesse momento, ligado com Deus. Aleluia. Tem vitória chegando para você. A boa notícia vai chegar. Em meio a um tempo tão difícil, você vai ver a fidelidade de Deus te alcançando. Você vai ter um testemunho para contar. Assim como tantas pessoas hoje já me enviaram um testemunho. Em breve será o seu, em nome do Senhor Jesus. Hoje é a penúltima noite da campanha Agindo Deus, quem impedirá. Amanhã será a última noite e eu estarei entrando no meu canal às 18 horas para orar também na última noite desta campanha. Eu quero que você escreva, ainda que você já tenha escrevido nas outras orações. Eu quero que você escreva nessa também. Porque a perseverança traz a vitória. Eu quero que você escreva em quais áreas você gostaria que Deus viesse agir na sua vida. Escreva nos comentários, coloque o seu nome. E se você também quiser pedir a Deus por algum familiar seu, pode escrever o nome deles também. Porque eu tenho certeza que Deus vai agir na vida dos seus familiares. Amém? Se até aqui você não deixou o seu gostei, é um pedido que eu te faço, que você aperte aí no gostei, na figura do gostei, para que o YouTube, ele faça com que esse canal venha chegar até outras pessoas. Sempre que você ouve uma oração e você deixa um gostei, o YouTube faz com que outras pessoas conheçam esse canal e sejam alcançadas pelo poder de Deus. Tá bom? E também, se você não se inscreveu ainda e quer continuar recebendo as orações, as palavras reveladas, só basta você apertar nessa palavra, com as letras vermelhas, escrito, inscrever-se. Aperte nesta palavra, você não vai pagar nada por isso. e tudo que eu colocar aqui, o YouTube, ele vai te enviar pelo teu celular. Amém? Prepara o teu coração, porque nós vamos orar ao Deus que quando age, ninguém pode impedir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós entramos na tua presença em mais uma noite da campanha, agindo Deus quem impedirá. E nesta noite, meu Pai, eu quero te pedir, por esta pessoa que agora se apega em oração, Tu és o Deus que faz, Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que age, aleluia, quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Ó Deus Todo-Poderoso, venha, meu Deus, entrar com providência nesta vida. Nesse momento, meu Pai, eu levanto a minha voz em oração, e clamo ao Deus, Criador dos céus e da terra, e eu peço a Ti, meu Deus, toca, toca, meu Deus, venha agir, Pai, na vida espiritual, na vida sentimental, profissional, financeira, familiar. Pai, agora em oração, eu formo uma gigantesca corrente de fé, aonde, meu Deus, milhares de pessoas, no Brasil e no mundo, se unem, meu Deus, comigo em oração. E nesse momento, eu levanto a minha mão em oração, porque a Tua Palavra diz, que quando Moisés subiu no monte, para orar pelo povo de Deus, o Senhor disse para Moisés, levante a Tua mão, porque quando você levantar a mão, eu darei vitória para o povo. Então, meu Deus, em oração, eu levanto a minha mão aqui agora, e declaro a vitória desta vida. Eu declaro a Tua vitória. Eu declaro a Tua vitória na vida financeira, na vida sentimental, na Tua saúde, na Tua família, em todas as áreas. Eu declaro a Tua vitória. Levante a mão também, diga assim, na minha vida, agindo Deus, quem impedirá? Mais uma vez, diga assim, na minha família, agindo Deus, quem impedirá? Diga, Pai, eu entrego, minha vida, e tudo que é meu, em Tuas mãos. Ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós, ao Vosso reino, e seja feita a Sua vontade, assim na terra, como nos céus. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você que crê, diga amém, e diga graças a Deus. Amém? Sua noite vai ser de vitória, de bênção, noite de milagres. Deus, Ele já te alcançou, depois desta oração. Eu quero falar para você, que amanhã, domingo, eu vou estar entrando ao vivo, aqui no meu canal, Bispo Bruno Leonardo. Vai ser um culto online, vai ser muito, muito forte, vai ser muito poderoso. Eu quero que você, prepare, um pedaço de papel, e uma caneta, que eu vou te dar uma direção, de algo muito forte, para você escrever, eu tenho certeza, que Deus, Ele vai, te dar uma grande graça, Deus, Ele vai te dar, uma grande vitória. Coloque o seu celular, para te lembrar, dez minutos antes, para você não perder, a live de amanhã, às nove da manhã, vai ser um culto, online. Quero também, pedir a você, que você, envia esta oração, para seus amigos, para os seus familiares, e além de enviar, Deus está tocando, meu coração, para pedir isso, para você. Apresente esse canal, a sua família, peça para os seus familiares, se inscreverem, nesse canal. Muitas vezes, você não consegue, evangelizá-los, mas eu consigo, pela palavra de Deus. Eu tenho recebido, testemunhos, muito lindos, de pessoas, que depois que familiares, se inscreveram, largaram bebida, largaram drogas, Deus está fazendo, um reboliço, muito grande, através desse canal. Então, peça a tua família, para se inscrever, tá bom? Que Deus, e os céus, te guardem, na sua vida, agindo Deus, quem impedirá? Deus te abençoe.